Passou a se chamar Alisson e Roberto, aqui é a participação do Rodão do Goldrim e tal. E depois, agora estou no quarto CD, carreira solo, quebrando as porteiras. E as modas boas. Vamos deixar o seu telefone aí, Roberto Bruno, para quem quiser fazer um contato com você? Para contratar o Roberto Bruno é facinho, é 11 São Paulo 983164130. 11 São Paulo 983164130. Nas redes sociais também tem tudo lá. É isso, porque aqui na Cozinha da Fazenda estão recebendo um grande nome aqui, que já vem lá, e tem que abrir as oportunidades para o compadre aqui, que já está de estrada há um tempo, macaco velho, está vendo? Obrigado pela presença aqui, mas eu vou pedir para você cantar mais uma moda aí para nós, que não vamos ouvir. Vamos arriscar mais uma então. Roda de um poeta, vamos ler para ela. Os passarinhos enfeitas, os jardins e as florestas, são iguais as melodias, vivem na alma de um poeta, qualquer tipo de canção. Sertanejo ou popular, serve de inspiração, como um tema para rimar. O construtor da floresta, faz seu prédio na paineira, e o maestro sabia, faz seu som nas laranjeiras. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta triste a juridinha. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta triste a juridinha. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta triste a juridinha. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta triste a juridinha. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta triste a juridinha. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta triste a juridinha. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta triste a juridinha. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta alegre o bem de mim. Canta alegre o bem de mim, e a tarde na capoeira, canta alegre o bem de mim. Ele diz, Bose, come aquela comida mesmo?" Ele faz daqui. Eu falei, fai mesmo! Mas não é cenográfico o negócio não. Comida feita na hora. Eu queria dizer, as pessoas que não podem estar aqui pra comer quiser comer essa comida tem que ir lá no Rancho do Comanche essas comidas feitas no Fugão a Lenha que eu faço aqui final de semana no Rancho do Comanche tá tudo no Fugão a Lenha ainda tem o porco no rolete lá o tradicional porco no rolete do meu amigo meu cumpadre Heitor todo final de semana pega sua família aí, minha comadre, meu cumpadre nesse final de semana aí e desce lá pegando a anchieta vai ali pra Riacho Grande, Caminhos Estrada Caminhos do Mar, tem o Rancho do Comanche pode entrar no site aí entrar nesse site aqui ranchodocomanche.com.br você vai ver a localização e vai ver que tem área pra criançada brincar Rancho do Comanche, vocês vão ser muito bem recebidos lá pela minha comadre Inês pelo cumpadre Heitor e todo final de semana além do porco no rolete além de coisa pra criançada brincar tem aí nas quarta-feiras eu faço uma feijoada feijoada feita aqui no fogão a lenho aí vai fácil aí vai fácil né vocês estão tudo convidados Rancho do Comanche vem aí no site e apareça lá no final de semana que eu vou estar por lá eu já vou pôr essa comida aqui vou deixar aqui ó e os cumpadre quiser vir no Rancho do Comanche vai comer né você já mostrou o seu CD? ainda não então vai mostrar agora esse CD aí também é o mais recente é um duo de viola caipira e acordeon esse trabalho é instrumental a gente pegou músicas regionais do Brasil inteiro então Saudade do Matão tem música gaúcha tem Wave do Tom Jobim tem Chorinho a gente fez uma adaptação pra viola e acordeon os arranjos próprios e gravamos esse trabalho maravilha deixa pra nós bonito o trabalho do CD bem no capricho e deixa pra nós aí o telefone quem quiser contratar é Dul Pacola Fiore chama esse trabalho é 19 9 9105 2734 beleza tem Facebook Thiago Pacola Janessir Fiore Instagram legal mais um solinho mais um solinho de viola pra nós vamos fazer um solinho esse solinho a gente é é é